Tecnologia de ponto, o que é melhor no mundo quando se fala em odontologia? Odontologia Carpeginho, você vai encontrar tudo e muitas vezes resolver o seu caso num dia só, né doutora Kelly? Isso, você vem aqui na Odontologia Carpeginho, faz avaliação e aqui nós realizamos coroas de porcelana, facetas, dependendo do caso, numa única consulta, evitando assim provisórios e moldagens. Exatamente, com a desses aparelhos modernos que tem aqui na Odontologia Carpeginho. Inclusive, um assunto que todo mundo fala, harmonização facial. A harmonização orofacial, ela vai englobar alguns assuntos da face, como estético e funcional, através de toxina botulínica, fios de sustentação, preenchimento com ácido alurônico e muito mais. Então aqui você trata do teu sorriso e da tua aparência também. Anote e venha fazer uma avaliação em dois bairros pra você. Temos no Belém e aqui no Ipiranga. Todas bem pertinho do metrô, anote o telefone. 22190743. Tem o site também. Odontologia Carpeginho, ponto com ponto BR. Aqui o seu sorriso bonito e tudo num lugar só, economizando tempo e de uma forma que você pode pagar. Vem pra cá.